Tudo bom? Oi, gente, deixa eu ir... Oi, gente, tudo bom? Oi, gente, deixa eu piscar uma coisa pra vocês. Eu não posso ficar todo dia, porque a mãe... E hoje é o feiturado. Olha, gente, que coisa mais linda do mundo. Olha, gente, vou piscar uma coisa. Oi, gente, calma aí, Benjamin, só um pouquinho. Ele quis dizer que não pode estar aqui todos os dias, né, Benjamin? Por quê? Porque eu estou em escola. Porque você estuda, né? Tem escolinha, mas hoje é o quê? Hoje é feruado. Hoje é foruado. E hoje é feruado. E você vai chamar o povo pra cá? Pra quê, vai? Olha, gente, deixa eu chamar o povo. O que você vai fazer? O que você vai mostrar? Eu vou mostrar o meu negócio. É aqui, gente. É aqui, ó, fica aqui na sombra. Olha. Mostra o vovô aqui. Olha, gente. Olha lá. Fica olhando. É aqui, meu povo. Vai lá, meu amor. Fica lá na sombra. Fica. Bom dia, meu povo. Boa tarde. Boa noite. Eu não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, meu povo. O vídeo de hoje, que eu estou aqui, ó. Mais o... O Benjamin do Davi não da chácara. Benjamin aqui da chácara, viu? Hoje ele está aqui, nós, a visitar nós, né, meu povo? Que hoje é feriado, de carnaval. Não tem aula para ele, né? Tem, senhor. Hoje tem aula? Hoje tem não. Não, meu amor. Vai para lá e está sol. Aí ele veio, né, para a nossa chácara. Aí hoje a gente está fazendo essa filmazinha com o Benjamin, que a gente já está sentindo falta dele, meu povo. Aí agora eu vou tirar uma cana, meu povo, para a gente chupar ali debaixo do pé de manga. Benjamin, responde aqui para o pessoal se você gosta de cana. Eu gosto muito do que eu amo. Você gostaria de oferecer cana para quem? Para todo mundo desse chácara, que é para todo mundo, quem quiser ir, quem comer, nós dois. E para todos que estão nos acompanhando. Acompanhando as nossas férias. Tchau. Então tá, vamos lá tirar a cana, vai, com o vovô para tirar. Ajuda ele lá, ajuda o vovô lá. Olha. Eita. Hoje não tem a vezinha para a Marilene, não? Hoje não é para a Marilene, não, meu bem? Não, a Marilene hoje é para a gente hoje. Viu, minha amiga Marilene? De outra vez, Marilene, para você. E a bicha é grauda, Marilene, viu? Olha para aqui. Segura aí, Benjamin. Segura aí, Benjamin, é sacana. Nossa, ela é pesada. Não, você dá conta de segurar ela, Benjamin? Ela está em pézinha, né? Se ela tomar uma coisinha, ele já não segura. Então tá, corta aí. Grande, viu? Eu não vou plantar mais não. Ainda fica para daqui para trás. Eu vou passar todas as minhas no culturador. Daqui a pouco. Quando for... Quando for... Muito bem. Meu bem, dá aí para ele levar lá. Para ele levar lá para a mamãe dele. Vamos lá, Benjamin. Vamos lá, meu bem, para a gente cortar essa cana. Descascar, né? Eu vou pegar uma fininha da cana. Espera aí. Aqui, Benjamin, o vovô vai pegar outra. Vou pegar uma fininha. Leva lá, deixa lá perto da mamãe. Vem pegar outra. Benjamin, gente, é uma graça, né? É uma gracinha esse Benjamin. Como dizer, Benjamin da chácara. Mas ele fica mais na cidade do que aqui. Vai cortar uma outra, meu bem. Essa aí é... Que cana que é essa aí mesmo? Essa é aquela do GV. Essa cana é boa. Não, o nome da cana. Essa aqui é mel com água. Mel com água. Mel com água. E essa daqui é de uma roxa que eu não sei do nome, não. Opa. Mas é molinha também. Agora tá novinha. Hum, certo. É que eu vim correndo porque eu tava demorando. Como é que é? Eu vim correndo porque... Cadê você aqui? Você tá em cima da câmera. Ai, eu vou cair. Desculpa, gente. Pronto, o vovô já pegou. Aqui, ó. A outra cana. O nome dessa cana, Benjamin, é mel com água. Mel com água. Mel com água. Eu amo mel com água. Deixa eu passar aqui pra frente. Muito bom. Com a água. Você gosta de... Mel com água? É? Gosto bastante. Onde eu tava muito gostoso com a panqueca. Muito bom. Oi? Você comeu mel com água e panqueca? É porque fica muito mais bom com açúcar. Hum, muito bem. Muito bom. Quem fez essa receita pra você foi quem? Foi o vovô. Ele é o Davi no merchan. Não tô sabendo disso, não. Mas tudo bem. É, muito bem. Muito bem. Muito bom. Aqui, eu vou passar aqui agora. Sozinho tá quente, viu? Tá quente. Essa bandeira aqui eu vou plantar. Dessa de um... Vai? Isso. Vai plantar pra o Benjamin comer depois, né? Chupar depois cana, né? Isso. O Benjamin da chácara. Isso daqui eu vou deixar aqui. Vou deixar aqui amassado e amassado. Amassado e amassado. Então, você vai levar isso aqui. Não, meu bem. Você vai levar isso aí pra ele? Pra ele levar pra onde isso? Falar. Que eu vou triturar. Ah, tá. Então, vamos. Acho que eu não consigo nem. Consegue. Maneiro. Então, tá. Vocês querem finalizar aqui ou querem ir pra lá cortar? Sim. Hein, Benjamin? Quer dar um tchauzinho aqui pra o povo? Olha aqui, dá tchau. Tá pesado aqui, né? Vem aqui pra... Ô, meu bem. Você passou na frente? Vem aqui pra você dar um tchauzinho pro povo. Pô, leva essa daqui. Vem? É. Tá aqui, mas vai finalizar, não? É finalizar aqui logo, Benjamin. Cheio. Aqui, Benjamin. Vamos finalizar aqui o vídeo logo aqui. Tchau. Mas é só assim. Manda um beijinho. Manda um beijo pra quem? Pra Marilene. Quem? Pra Marilene. Pra Marilene. Ui, ui. Vou falar pra ela mesmo, viu? Eita, meu povo. Eita, gente. Que o sol tá quente. E o céu tá lindo, viu? E esse beijaminho é uma gracinha, meu povo, viu? Vamos que vamos. Quer finalizar, homem do sul? Aqui, meu povo. Finalizando aqui mais um vídeo. Da cana. Tirando uma caninha aqui pra rapaziada aqui chupar uma caninha. Quase que ia caindo. Uma caninha docinha. Eu quero dizer a vocês, né? Que quando veio o vídeo, né? Não esquecer do like, né? O joinha. E eu agradeço a todos vocês, né? Que acompanham, né? O nosso trabalho daqui da nossa chacra. É uma chacrinhazinha pequena. Simplesinha, mas graças a Deus. E tudo aqui tem um pouco, meu povo. É, certo. E um abraço pra todos vocês, viu? E todo mundo que... Até o próximo vídeo, meu povo. E todo mundo que estiver aqui, pode entrar, se quiser. Certo. Então tá. Manda beijinho pra todo mundo. E um abraço pra todos. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Gente, tudo bom? Tô chupando um cano, né? Que foi que o vovô tirou, né? Todo mundo tá aqui tirando um cano. Olha, meu cano tá deliciosa. Muito gostosa. Tá doce, tá? Tá doce. Então tá bom. Agora vamos falar ali com o vovô, né? Manda um beijinho aqui, boca de cana. Só vocês aqui, meu povo, viu? Ajudar nós aqui a chupar essa cana. E ainda tem ainda. Cana pitú. Muito bem. Um abraço pro povo, pra todos. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.